Salve salve rapaziada, recadinho do O Colecionador E no final desse recado ainda vou mostrar um jogo raríssimo de Mega Drive que não tem disponível na praça Bom, queria agradecer aí toda a galera que participou aí da live de ontem, de ontem, de ontem Da Retro Live, né, com convidados, agradecer os convidados aí, obrigado aí galera que participou aí Um bate-papo super legal, demorou, foi quatro horas, passou uma hora aí a mais, né E sobre a nossa live especial de 30 mil inscritos, a gente jogou aí o jogo do Quatshot Salveu o jogo depois de mais de 15 anos sem jogar o jogo e foi só sucesso, foi uma emoção muito legal Jogando com a rapaziada, o pessoal dando algumas dicas, né, falando alguns esqueminhas sujos Eu acho que foi um super show de bola Mano, eu tô com sono da peste, pai, mas não dá nada, o cabelo tá muito louco E um outro recado pra vocês, né, além dessas lives aí o pessoal me ajudou demais, né Obrigado, Deus abençoe, tamo junto aí e o canal segue firme e forte, né Agora, tem um jogo especial aqui na situação, né Ah, antes de eu falar do jogo, hoje, domingão, 7 horas da noite A gente tem um clipe especial de 30 mil inscritos, né Esse clipe aí, tô calmo, né Se você não viu ainda lá na live de 30 mil, eu mostrei esse clipe, né Mas ele vai ter uma ceninha editada Então se você quiser ver ele, veja ele de novo Hoje, 7 horas da noite, no canal do Colecionador Especial, clipe de 30 mil inscritos do canal do Colecionador E eu vou falar pra vocês desse jogo aqui, ó Irmãos Aratu e Shaolin Karkara Esse jogo aqui, ó, é um jogo pancada de Mega Drive É uma edição especial, tá cheio de coisa aqui dentro E detalhe, esse aqui, ó, é um jogo do Festival Retro Gamers Brasil Que vai acontecer no final desse mês, tá Eu vou deixar na descrição do vídeo, né Um pouquinho mais sobre esse festival Mas essa semana vai sair um vídeo completo Explicando tudo sobre esse jogo, sobre o evento, né E essa edição raríssima aqui Que pouquíssimas pessoas vão conseguir ter Se eu não me engano, eu acho que são 100 pessoas, né É numerado esses cartuchos aqui Então, emoções fortes podemos sentir Recadinho pra vocês, 7 horas da noite Hoje, clipe de 30 mil inscritos do canal do Colecionador Tamo junto, galera! Uhul!